Seguimos aqui com informação ao vivo pra você, o Supremo Tribunal Federal determinou um prazo de 18 meses pra que o Poder Legislativo faça uma lei pra regulamentar a licença paternidade no Brasil. Por maioria, os ministros reconheceram que há omissão do Congresso Nacional na regulamentação do benefício. Isso porque até hoje, a licença paternidade é um direito exercido com base em regra transitória da Constituição. Pra entender mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas de Amenezes de Aguiar, que tá conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui. Muito prazer estar de volta com vocês, Wilker. Então, essa história da licença paternidade, pra muita gente é até estranho dizer isso, né? Mas, já desde a promulgação da Constituição, esse benefício funciona com base numa lei transitória. Explica pra gente um pouco dessa história aí. É até antes. A rigor é desde 1967. Isto aí é um direito trabalhista previsto na CLT por um dia, no artigo 473 da CLT. Então, sempre houve isso desde 1967. Com a Constituição de 1988, isso foi ampliado de um para cinco dias. Então, não é uma novidade, vamos usar essa expressão, entendeu? Então, a mudança deve acontecer num prazo de 18 meses. O que a gente pode esperar, então, da ação do Congresso Nacional ao julgar ali, ao criar uma lei pra regulamentar direito essa questão da licença paternidade? Já existe uma proposta de prazo? O que que já existe ali levantado sobre esse tema? Existe uma lei 11.770 que prevê uma ampliação para 20 dias apenas para as empresas ligadas ao programa de empresa cidadã. Então, as empresas que se filiarem a este programa, elas teriam o direito, o trabalhador, o empregado, com carteira assinada, ou o funcionário público, que já tem, teria esse direito há 20 dias. Mas como isso está efetivamente restrito a este programa da empresa cidadã, há que se generalizar esse direito dos pais, que é uma coisa absolutamente legal e necessária eticamente, porque o pai também, hoje em dia, obviamente, tem que cuidar dos filhos e tem que atender essas necessidades familiares. Então, o Supremo foi impulsionado por uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde e tem, é obrigado a dar uma sentença, uma resposta. Nesta sentença, o Supremo não quis invadir a esfera do Legislativo e concedeu um prazo, esse prazo de 180 meses, para que o Legislativo faça a lei. Se o Legislativo não elaborar essa lei, aí sim o Supremo vai dar uma sentença fixando um prazo, entendeu? E, na sua avaliação, existe algum modelo que já está em vigor em algum país do mundo que possa ser adotado aqui no nosso país? Afinal, o que a gente tem hoje é muito pouco, né? Olha, mais de 100 países da ONU já adotam a licença paternidade, numa média entre os países de nove dias de paralisação. Então, quer dizer, enquanto que a mãe tem 120 dias, inclusive para efeito de aleitamento, e isso já era um pleito da ONU muito antigo, os pais, em média, em outros países, têm esses nove dias, que é um período curto, mas é aquele período crítico inicial, para que ele, inclusive, ajude a mãe nos primeiros momentos do bebê. Então, esses direitos são necessários, são fundamentais, e isso é mesmo um direito fundamental constitucional no Brasil, porque isso entrou na Constituição de 1988. Só falta estabilizar e generalizar para toda a população. Quais são os principais desafios que as empresas vão ter que lidar ali ao ter que implementar essa mudança? Olha, o primeiro desafio que se costuma dizer é um desafio cultural, porque, infelizmente, nós temos uma parcela muito grande da sociedade brasileira que é machista. Então, diz assim, ué, mas o pai não amamenta, por que o pai vai ter direito à paternidade, a esta licença remunerada? Então, o primeiro é esse, é se transpor essa barreira cultural que efetivamente existe. E o segundo é as empresas, aí, por força de lei, terem efetivamente que obedecer isso daí, e os trabalhadores, todos eles, terão esse benefício, terão essa garantia. Então, com a existência de uma lei, isso vai se estabilizar empresarialmente, e não haverá mais nenhuma dificuldade em relação a isso. Isso pega pais, adotivos, monoparentais, famílias comuns, entre aspas, ou famílias heterodoxas, como se chamaria hoje em dia. Então, todo tipo de paternidade foi igualada pela Constituição de 1988, e isso é um grande ganho para a sociedade brasileira como um todo. Certo, doutor. Agora, talvez seja previsto também nessa regulamentação que deve surgir por aí, aquela questão dos pais que, de fato, não têm um convívio. Até registra a criança, mas não têm um convívio com a mãe e com o bebê diretamente ou diariamente. Será que isso também pode estar dentro desse texto, sendo regulamentado de alguma forma? Neste caso, acredito que não. Acredito que não venha uma regulamentação nesse sentido, porque o pai já divorciado, já separado, que não tem acesso ao filho, inclusive ali no momento do nascimento do filho, porque este direito, a licença-paternidade, ela tem que ser obtida no momento do nascimento do filho. Se o pai não está ali porque não tem um convívio com a mãe que acabou de ter o filho, este pai acredita-se que não terá nenhum acesso a este tipo de benefício, porque ele não está exercendo efetivamente uma paternidade inloco ali, no momento do nascimento do filho. Não faz nem sentido ter, né, doutor? Exatamente. Então, acho que a lei deve sim colocar isso ali de alguma forma, já prever isso de alguma forma ali, né? Doutor Jean, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos ver o que deve acontecer nesses próximos meses. Até uma próxima. Wilker, um abraço em todos e muito obrigado. Abraço, tchau, tchau.